Evitar e combater o preconceito contra as religiões de matriz africana. Esse foi um dos argumentos dos ministros para considerar constitucional lei do Rio Grande do Sul de 2004, que permite o sacrifício de animais durante cultos de religiões africanas. Todos são livres em direitos e dignidade. Todos são livres para adotar a sua orientação pessoal, pedagógica, sexual e a sua indicação, o seu pendor religioso. A inclusão da referência aos cultos e liturgias das religiões de matriz africana se dá exatamente pela circunstância de haver preconceito na sociedade contra tudo que se tem na Constituição e nas leis do Brasil. Para o ministro, não se pode confundir os rituais de religiões de matrizes africanas com crueldade aos animais e magia negra. Não se pode confundir isso em qualquer religião. Seja nas religiões cristãs, nas religiões muçulmanas, na religião hebraica, nos cultos de matriz africana. Não se pode confundir as religiões sérias, aqueles que exercem seriamente com eventuais estelionatais criminosos que existem em qualquer religião. Representantes de religiões de matriz africana de todo o país acompanharam o julgamento no STF. Os ministros também destacaram a presença deles e afirmaram que a decisão, mesmo valendo apenas na norma gaúcha, é um tema importante para a garantia da liberdade religiosa no Brasil. Legenda Adriana Zanotto